Oi, pessoal! Como prometido, eu vim trazer pra vocês sobre essa máquina que é a Consultomac, tá? Essa aqui é a Maceira Mexedora de Massa Turbo 5kg Max. O que que acontece, gente? Essa aqui, a diferença dessa aqui, tá? Pras outras, né? Que a gente... Eu vou falar sobre essa aqui. Ela é uma panela de mexer massa e recheio. Recheio de frango, ela desfia frango, enfim, ela mexe alguns tipos de recheio. Por que quando eu falo alguns tipos de recheio? Recheio para bolo, ela não vai mexer. Por quê? Aqui, ó, como vocês podem ver, ó, tem um degrauzinho aqui. Então, aqui não encosta na sua panela. O que acontece? Se você for mexer recheio aqui, vai dar ruim, porque vai grudar, vai queimar. Mas pra gente mexer um recheio de frango, dá certo. Desfiar frango aqui, dá certo, tá? Por causa disso, tá? Porque aqui ela vai empurrando o recheio. Porém, recheio, igual eu tô falando pra vocês, de frango. E massa de coxinha, massa igualzinho eu fiz da empada, a gente faz aqui nessa máquina aqui. Vamos lá, gente. Ela tem aqui aonde que liga e desliga, tá? Aqui a gente liga e desliga. Aqui tem a velocidade que vai girar. Vou afastar aqui pra vocês verem, ó. Aqui ela tá sem girar, começa a girar um pouquinho. E aqui ele é contínuo, sabe? Ele não é de estalando, vai estalando. Eu esqueci como que isso chama, mas tá vendo? Aqui está no máximo. Essa função de controlar a velocidade, ela é muito importante. Porque às vezes você quer mexer a massa um pouco mais lento. Então, você tem essa função, tá? E uma coisa importante, aqui a gente tá aqui com a nossa panela, de repente ela tá mexendo, caiu uma colher, ou você sem querer colocou a mão aqui pra empurrar alguma coisa, e travou. Travou aqui, você vem aqui, ó, e aperta aqui, ó. Ela se desliga automaticamente. Então, isso aqui é um botão de emergência, tá? Eu apertei aqui pra vocês verem, mas a gente, né, não fica apertando ele o tempo inteiro. Mas acontece de você ter que apertar aqui, tá? Pra tirar essa função, você gira, e ele levanta. Vocês viram que ele levantou, destravou, e aí sim, ela vai voltar a ligar normalmente. Pra que que serve isso aqui, gente? Caiu uma colher? Pá! Você vem aqui, bate a mão, resolvido, não vai queimar o motor da sua panela, não vai, entendeu? Não vai travar a sua panela, vai ficar tudo 100% certinho. Essa panela, ela é tanto, é, gasta eletricidade, quanto gás. Ela já vem com todo o encanamento, até esse, esse caninho aqui, ela vem com tudo encaixadinho. Tem a forma certa de você ligar aqui, depois ligar lá no, no, no botijão de gás. Enfim, aqui fica a chama dela. Como vocês podem ver, fica em cima de uma madeira. Não esquenta, fica um pouco quente, mas não esquenta essa parte aqui da madeira. Então, é um ponto muito positivo. Apesar do fogo estar bem próximo aqui, né, igualzinho que tá quatro dedos, mas realmente aqui não fica tão quente, tá? Ao ponto de você colocar um plástico aqui e não acontecer nada, tá, gente? Então, é bem interessante, tá? Então, aqui é a parte aqui, né, do fogo. Aqui tá a eletricidade, é 220, ó. Aqui tá a nossa panela, que é bem grandona. Se vocês observarem, ó, é praticamente, ó, dois palmos meus aberto, tá? Então, ela é bem grandona mesmo. Cabe bastante massa. A gente faz aqui massa, gente, de coxinha. A gente usa dois quilos e meio de farinha. Fica confortável pra poder fazer aqui. Lembrando que a gente coloca, né, gente? É quatro litros de leite pra poder fazer essa quantidade de massa pra fazer coxinha, né? Então, assim, realmente não é só dois quilos e meio de farinha, né? É uma quantidade bem maior porque tem os líquidos também, né? E, gente, essa foi uma das melhores aquisições que a gente fez. É muito prático. Pra desfiar frango, a gente já utilizou. Pra fazer massa da empada, a gente já utilizou. E deu muito bom. Pra fazer a massa da coxinha, a gente já fez. Ficou maravilhosa. É prático. É rápido. Tá? Então, assim, eu indico muito. Vou mostrar pra vocês aqui como que a gente faz pra poder fazer uma limpeza aqui, né? Quando termina, a gente vem aqui. Ah, essa é a Alice, não sai. Sai, ó. Terminou de fazer o que tem de fazer? Você vai soltar aqui, tá? Aqui, ó. Tem uma borboletinha aqui. Esse caninho tem que ficar parado para frente, pra parte da frente da panela. Você vem aqui, solta essa borboletinha aqui, leva ela até o final, tá? Leva a borboletinha até o final e solta esse parafuso aqui. Automaticamente, essa capinha vai cair e você vai deslocar a sua hélice daqui, tá? Aqui do lado tem essas manivelas aqui, aonde que fica travado a nossa panela. Então, fica do lado daqui, tá? E do lado daqui também, tá? As duas ficam presas. E aqui você consegue tirar a sua panela toda daqui de dentro, ó. E aí, você vai despejar, fazer a limpeza da hélice. Então, vai ficar, gente, super fácil pra você manusear, porque ela não fica fixa, 100% fixa aqui. Então, é isso, gente, ó. Aqui eu voltei. Pra voltar com ela, a mesma coisa. Você empurra ela até o final, vem aqui, sobe aqui. Tá vendo que tem um parafusinho ali, ó? Aqui, ó. A gente precisa encaixar ele. A gente vem, sobe aqui, ó. Com já, o negocinho já encaixado ali embaixo. A gente vem, sobe ele, encaixa, sobe essa capinha aqui, ó. E a gente faz a mesma coisa. A gente parafusa o grande primeiro. Ó, a gente vem aqui. Foi até o final. Agora, a gente vem com esse, com essa borboletinha e trava. Tá vendo, ó? E aí, fica super encaixadinho. Aí, vocês vão me perguntar, né? Se compensou, gente. Valeu cada centavo. Questão da velocidade. Questão da praticidade. A limpeza dela é muito fácil. Ela é muito robusta, bonita. Ela parece grande, gente. Ela é grande, sabe? Mas, pessoalmente, quando a gente vê na foto, parece surreal de grande. Quando a gente vê pessoalmente, ela é grande, mas não é tão surreal assim, tá? E o que mais me deixa feliz aqui, gente, é a questão de praticidade. A gente já estava sentindo dor no ombro, no punho de ficar amassando, de ficar fazendo as coisas. E outra coisa, né, gente? O tanto de massa que faz rápido, prático, sem dor, sem nada. E fica tudo uniforme, tá? Então, é isso. Eu espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Referente a valor, gente, eu vou falar pra vocês consultar, né, a própria empresa em questão de valor. Porque como a gente comprou um combo, né, a gente comprou essa máquina e a máquina de fazer salgado também, a fritadeira, enfim, foi um combo que a gente comprou direto com eles, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Olha direitinho a questão do valor com eles, questão de frete e a questão também de fazer o curso com eles, tá? Porque a gente também adquiriu esse curso, esse treinamento com eles, tá bom? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, esclarecido as dúvidas de vocês. Coloque aqui também embaixo, saber qual outro tipo de massa. Ah, me perguntaram, faz massa de churros? Sim, faz massa de churros, gente. Então, assim, se você tiver alguma massa que você quer que a gente testa aqui, manda pra mim, que eu quero testar várias massas aqui, vários tipos de salgados, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!